Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje o negócio ficou louco. O pessoal do War Strong BR me chamou aqui pra gravar um mega faio, moleque! Um faio daqueles que até o Capitão América cabeçudo ficou doidão e falando, meu Deus, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Moleque ficou retardado. E vamos que ver o que o cara fez no ataque. Vamos lá, um layout troll, vocês vão ver que é um layout troll do PH Motad e a merda que o atacante fez. O gringo fez merda. Ele tem problema mental, tem alguma coisa, não sei. Mas ele caiu no layout troll do PH Motad. Você vai ver aí, ó. Aqui, ó, entrando. Ele entra ali, ó, o tal de Oakley. Entra com golems aqui pela esquerda e joga magos lá por cima, pensando que vai destruir rapidamente o centro da vila, a rainha e tudo que tiver por lá. E aqui, por baixo, ele entraria com mais magos e bruxas atrás dos golems. Mas ele não contava com aquela porrada de Tesla que tinha do lado direito ali, ó. E ele ainda joga umas coisas meio malucas, cara. Olha que loucura. E solta magos, solta cura. Solta a porra toda. E o negócio vai caindo um por um, mano. Sobram somente os golems lá na tela. E aí sobrou feitiço. O que que faz nessa hora, mano? 6% é o que ele vai conseguir. Deu 4%, agora 6%. Olha lá, vocês estão vendo. 6% vila intacta. Uma vila chata, realmente. Dá um ligue. Mas ele caiu, mano. O cara caiu, mano. O gringão caiu, moleque. Olha que doideira. Tomou um pau. Foi feio, realmente. E foi... Essa é a palavra. Foi feio, realmente, moleque. Você é louco? Esse foi uma zoeira danada. Os manos aí do Dark já tem. E deve ter olhado e falado. Meu Deus. Quem recrutou esse maluco? Pelo amor de Deus, né? Caí numa dessa daqui, cara. Olha que loucura. Que doideira. Vou colocar o começo do vídeo pra vocês verem. Racharem o bico comigo novamente. O cara entrou por aqui, ó. Por essa parte de baixo. Com os golems. 3 golems. Tentou quebrar o muro ali. Ele soltou vários magos ali por cima. E aí ele colocou até o castelo do clã ali. Que tem alguns magos também. Pra tentar... Ó, e aí ele entrou com bruxa lá. Ele viu que tinha feito merda. Começou a colocar as bruxas lá. Começou a soltar tudo lá pra tentar destruir. Ali, ó. Colocou cura. Mais mago. E aí, mano. Tomando porrada de todo lugar, cara. Tesla batendo. O cara faz... Meu, o cara fez uma merda. O cara fez uma merda. Ele viu que fez bosta. Aí ele começou a cagar por cima, tá ligado? E aí... Aí dá zica, né, irmão? Essa foi uma zoeira danada. Pessoal do War Strong BR. Que tá recrutando. Então, se você precisa de clã. Pode colar aqui, ó. No War Strong BR. Rapaziada. O Paulo lá. Tá todo mundo lá pronto pra te receber. Rapaziada, firmeza. Esperando você chegar pra fortalecer as guerras. E ver se acontece uma coisa dessa, né, irmão? Muito engraçado, né, mano? Muito engraçado. Tem que... Pelo amor de Deus. Tem que rir mesmo, né, irmão? 6%. Uma bela de uma porcentagem. Zero de estrelas. E é isso daí, irmão? Esse foi o vídeo zoeira de hoje. Se você curtiu e quer ver mais zoeiras. Deixe aquele like aqui embaixo pra fortalecer. Se você é novo no canal. Seja bem-vindo. Clica no... Inscreva-se aqui embaixo. E é nóis. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.